Vou começar aqui um blog, eu vou-vos confessar, estive a dormir uma hora, porque ontem eram duas e meia da manhã, eu estava a limpar a minha casa, duas e meia da manhã, e eu já cheguei ao ponto que eu disse, chega, o meu corpo disse, chega, remei a baranda, fiz mil e uma coisa, eu tenho 45 minutos para ir às compras, que vai ficar o supermercado, e o desgraçado do meu filho disse-me assim, mãe, nós temos que ir a um jantar, eu disse, Gilberto, vens, eu vou, mãe, mas tens que me buscar com este gelo, e ainda tenho que ir buscar aquela criança, aquela criança, olha aí, as brasas brutais que eu tenho aqui em casa, gente, é um calor, calor bom, muito bom, então, o que é que se trata este vídeo? Vocês vão ver a rotina de uma pessoa que tem, ir com o cão, buscar o filho, passar o aspirador, lavar o chão, eu quero lavar o chão antes de ir, porque eu estive a limpar a baranda, entrar e sair patinhoso, e, e, ir às compras, então vamos ver. Mas, antes de ir, eu vou deixar aqui um pauzinho, sabem assim, estes paus, eu estive hoje a cartar lenho, a cartar lenho, estes paus todos, fui eu que os parti hoje. Susana, porquê que eu não gravaste? Porque foi burra, porque o estresse, que o frio, não tive tempo, então vamos, pedimos embora. Tenho aqui dois pauzinhos a arder, tenho ali o meu aspirador, e tenho o meu sofá arrumadinho lá fora, está, como vocês viram ontem, tudo arrumadinho, está? Tenho ali aquela louça, calabidinha, só mesmo para arrumar, e, isso, e agora vou tirar uma máquina, vou colocar outra, e vou buscar o filho. E agora, meu carro, não está acho que muito congelado, vou, tá? Vou-me embora, buscar o meu filho. Ai, está tudo congelado, querido. Ai, como está este vidro? Isto não dá. Isto nem pega. Ai, não vou ser morta, ai não, Bruno, um beijo isto. O Bruno, pode ver isto? Estamos congelados. Olha lá se esta porra começa a 32, não dá mais. 31, 32, 32, não dá mais, 32. E agora, vamos para isto. Isto, por este ponto de morte. Ai, se eu não me vejo isto, como estrogunda-me. Como é que eu vou reparar isto, que eu não tenho nada para reparar isto, gente? Que porra! Tenho que me ir embora, que está a puxar os negócios. Como é que eu vou abrir isto agora? Tenho que raspar o vidro. Vamos buscar uma coisa para raspar o vidro. Menos 5 graus, está? E agora, a baixa está na noite. Menos 5 graus. Não vejo nada. Vamos embora. Estamos aqui embora. Desconfio, mano. Meu Deus, que vi um carro. Está abaixo atrás, desta porra. Até já, gente. Até já, neste congelamento. Quando eu vivia aqui, neste... Oh, Xavier, então. Não é para destruir o carro mesmo, Xavier. Eu paguei, eu roubei. Lembra-se, quando eu vivia aqui? Eu vivia aqui, gente. Não era neste bloco, era no detrás. E era a entrada da garagem aqui. Oh, Xavier, olha lá, moço. Olha lá. Eu vivia aqui, gente. Durante 5 anos. E agora? Estou aqui a tirar o meu filho. É isso. Vamos até quesita. Já não posso ir agora às compras. Tenho que ir rápido, fazer as minhas coisas de casa, para ir embora. Tenho aqui ainda 30 minutos. A outra cidade. Vou buscar uma amiga. Para depois... Isto é tudo me acolhido. Então, bem, andei. Passar rápido o respirador aqui em casa. Eu já passei, só vou passar aqui a mopzinha, arrumar aquela louça e vou-me embora. Para deixar aqui as coisas todas limpinhas. Então, já estou a chegar aqui a Krozinga, uma cidade perto de mim. Uma cidade a seguir à minha. E vou buscar uma amiga, família. E agora, depois tenho até que levar à outra cidade, que é onde eu moro. E vou-vos mostrar um pouco aqui a cidade, como é bonita. A cidade está cheinha de neve. E eu, sinceramente, acho esta cidade muito mais bonita que a minha cidade onde eu moro. E ela é linda. Faz fronteira com a Alemanha. A cidade está cheia de neve. A minha casa, depois de uma grelhada, depois de me ali uma coisa, fui do propósito ao Luidão para comprar isto, para acender o fogueireiro. Não é que eu esqueci-me? Tive que ir às ruas de gasolina, que custa cinco vezes o dobro. E agora vamos fazer a minha fogueirinha, porque antes de ir, eu deixei a fogueira. Vocês lembram-se que eu mostrei? Cheguei a casa, estou apagada. Agora vamos ligá-la. Cheguei a casa, tenho duas coisas para fazer. Já estendi a minha roupa toda. Só tenho duas máquinas a lavar. Ou seja, ainda vou fazer hoje. A noite passada fiquei até às duas da manhã. Hoje eu não quero, não quero mesmo ficar até às duas da manhã. Quero descansar. Então, o máximo que eu me pus é até às 11. Às 11 tenho que ir dormir. E estou super orgulhosa de olhar aqui para fora e ver tudo limpinho. Está um perigo morrer lá fora. Portas que estão muito bem fechadas, porque senão, aqui está um calorzinho que vocês nem imaginam. Já liguei a minha chaminé. Porque ainda vou ficar mais um pauzinho, sabe? Depois quero ali. Quintinho, a corabinha. A ver, a televisão. O pijaminha fofinho. Então, Suzana, o que é que foste realmente comprar? Vou-lhe mostrar para... Porquê é que eu vou-vos mostrar rápido? Vou-vos mostrar rápido as minhas compras. Para passar a... Porque eu sei, passar o aspirador, lavar o chão, são dois minutos. Pronto, dez minutos. Cinco minutos de espaço do aspirador. É só mesmo onde lavei o chão todo. É só mesmo aqui. Sabem, assim, aqui esta parte onde o corredor, ali até a chaminé. Porque senão ele está limpinho. E depois é eu descansar. Um beijo horas de descansar, gente. Então, vou-vos mostrar. Eu comprei AST de bebida porque eu não tinha em casa. Então fui buscar, tá? Comprei esse ou mesmo um. Porque eu vou ter que fazer semana que vem. Eu vou fazer as compras de Natal. Então, ainda não... Tinha o Bramanda todo... Todo arranhoso. Então... Eles destroem os papéis. Eu comprei um pacotezinho de lanços. Desde que vim, já mudei. Já tirei a louça toda da minha máquina. Amanhã vou fazer um tiramisu. Comprei umas bolachinhas. Vou fazer um tiramisu. Comprei mascarpone. Comprei... Acho que são 500 gramas. Porque vou fazer um tabuleiro grande. Porque o Xavier pediu-me para os anos dele que fizéssemos... Comprei um tiramisu. Comprei laranjas, gente. Porque estamos na altura de comer muitas laranjas. Comprei uma praca para o pequeno almoço. Comprei leite. Leite comprei. Vou virar agora assim. Já me deu o braço. Sônia é preguiçosa. Não foi buscar o tripé. Comprei os temperosinhas. Porque há uns que eu já não tenho. Este aqui é alho. Comprei patatas. E comprei mais... Acho que três ou quatro leite. Um enger. Foi três. Comprei alho. Comprei pimenta. E comprei pimenta com limão. Assim uma coisa. E não comprei mais nada. Foi tudo o que eu comprei. Foi isto aqui. Foi rápido o livro. Como vos tinha dito. Que eu queria ir. Para comprar estas coisas. Agora vou arrumar. Passo ali um paninho. Passo o aspirador. Ou lavo o chão. E... O meu fim de semana começa. O domingo começa. Finalmente. Começa domingo. Merecido. Porquê começa domingo? Porque eu trabalhei muito esta semana. Amanhã também é a dia de trabalho. Mas... Tem que se fazer sempre alguma coisa, não é? Então agora, até já. Vou arrumar tudo. Passar o aspirador ao chão. Quando eu voltar. Estou naquele momento de... Descansar. Então até já. Vamos estar aqui com o coragem. Agora despeçam de vocês um biguinho. Fiquem todos quando eu jogo o amanhã. Com mais um bigu. Aquilo que eu ando a fazer aqui por casa. Então, espero que tivessem um excelente domingo. Eita nog. arrived. Obrigado.